Olá, tudo bem? Vamos para a nossa quarta aula, quando nós falaremos sobre a estrutura das revoluções científicas, que é o livro do Thomas Kuhn. Até agora nós vimos, discorremos sobre a epistemologia da ciência, falamos um pouco sobre métodos, por que temos que ter métodos na ciência, nosso trabalho científico, papel da lógica, falamos histórico da demarcação e da indução, contribuição de Popper, método hipotético-dedutivo. Agora nós vamos ver que a discussão vai dar uma guinada, nós não vamos falar de método de problema da indução ou de problema da demarcação, nós vamos falar agora como se dá a evolução das teorias científicas ao longo dos anos. Então, é de forma geral como cada ciência vai incorporando um novo conhecimento ao seu panteão de teorias, aos manuais, etc, etc. De forma mais próxima de nós aqui, dos economistas, como que a teoria econômica foi avançando ao longo dos anos. Bom, um ponto a se destacar é o seguinte, antes de a gente prosseguir. Popper acreditava que a evolução da ciência era linear, então o conhecimento ia se acumulando, 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 e está sempre conhecendo mais do que conhecemos anteriormente. O Kuhn, ele vai dizer o seguinte, olha, na verdade as teorias são substituídas, permanece só o lado bom de cada teoria, mas algumas coisas são reprovadas e quando essas coisas são reprovadas uma nova grande teoria surge, então o conhecimento não é acumulativo. Bom, vamos ver porque ele acredita nisso. Então falaremos um pouco sobre ele, depois sobre o período pré-científico, que é da teoria dele, esse período pré-científico rumo para a formação de um paradigma, paradigma para a ciência informal, temos uma crise e o sistema se reencia, né, período pré-científico, ele não chama mais assim, mas é um momento parecido, depois voltamos para um novo paradigma, uma nova ciência normal, uma nova crise e assim por diante, tá bom? Então vamos lá. Bom, Thomas Kuhn nasceu nos Estados Unidos, em Sinat, também era físico, assim como nosso amigo Cooper, né, mas ele por muito tempo deu aula, né, de filosofia da ciência lá nos Estados Unidos, né, e a partir dessa aula dele de filosofia da ciência é que ele passa a tentar entender, né, como se dá a estrutura da revolução científica. Na verdade, ele dava aula de história, né, história da ciência, o história do conhecimento. E é interessante ele narrando que ao longo dos estudos, né, ele foi percebendo certas similaridades quando uma teoria deixava de ser dominante e uma outra assumia. Então, se estivesse falando da física, da química, enfim, todas as teorias sempre tinham ali algumas similaridades e aí em função disso que ele forma a teoria dele. É interessante aqui, nós trabalharemos, né, com o livro, com esse mesmo nome da aula de hoje, a estrutura das evoluções científicas, e esse livro também foi concebido no âmbito do Círculo de Viena. A segunda geração do Círculo de Viena convidou o Tomás Kuhn para escrever um verbete, né, daquela enciclopédia que nós havíamos conversado, e ele escreve e acaba se tornando esse livro. O objetivo dele, como eu já adiantei, né, é esse aqui. Como se dá a evolução do conhecimento científico? E ele, já adiantando, né, ele diz o seguinte, olha, no início, toda ciência, ela não tem um paradigma, né, ou seja, ela não tem uma corrente dominante, uma teoria dominante. O que ela tem são confrontos de pensamento, são escolas que vão surgindo, escola A, escola B, escola C, escola D, tentando explicar um problema. Por exemplo, no nosso caso, várias escolas, várias correntes de pensamento tentando explicar qual é a origem da riqueza das nações. E esse período que nós temos, essas escolas conflitantes, nós chamamos de período pré-científico. Quando uma escola se sobressai, por exemplo, a escola A, nós temos a formação de um paradigma, né, e esse paradigma, se ele continuar respondendo aos problemas, né, fornecendo subsídio teórico para a resolução dos problemas, ele se torna uma ciência normal, que é, de fato, a corrente dominante, né, no nosso caso, a neoclássica. E essa neoclássica, ela vigora por vários anos, é passada de geração para geração, quando eu falo geração para geração aqui, eu estou dizendo geração de pesquisadores, né, então, vocês, quando forem serem orientados para o TCC, pegarão, aí, herdarão o conhecimento dos seus orientadores, né, e os seus orientadores receberam o conhecimento dos orientadores deles, e assim por diante. O problema é que, em algum momento, essa teoria não vai conseguir mais explicar todos os problemas. Algumas anomalias vão começar a acontecer, e quando isso acontecer, as anomalias se tornarem tão grandes que a sua ciência normal já não conseguir respondê-las mais, nós teremos um momento de crise, que é muito parecido com o período pré-científico, em que várias outras escolas começam a surgir para tentar resolver essas anomalias. Então, essas escolas, muitas vezes, partem daqui mesmo, da ciência normal, fazem adaptações, mas por que elas não são ainda a ciência normal? Porque elas mexem na estrutura da ciência normal, no núcleo da ciência normal, nos seus axiomas, né, nos seus princípios. E a partir do momento que uma dessas escolas vence a competição, né, de quem vai conseguir explicar essas anomalias, ela se torna uma nova ciência normal, e aí esse fluxo continua, né, uma nova anomalia vai para a crise, nova ciência normal, anomalia, crise, e assim por diante. Ok, mas como se caracteriza esse período pré-científico? Caracteriza-se por um período em que um grande fenômeno surge, mas não existe uma teoria forte o bastante para explicá-lo. Assim, vários pesquisadores e instituições lançam a mão das hipóteses aleatórias para poder realizar a pesquisa. Eu coloquei hipóteses aleatórias aqui no sentido de várias hipóteses, muitas vezes que não tem muito sentido entre si, mas não que elas não tenham um sentido teórico, uma coerência teórica. Elas possuem uma coerência teórica, mas muitas vezes contraria a corrente dominante, e com certeza elas não têm nada em relação uma com a outra. Em função disso, existe um ambiente científico caótico, que não é organizado, né? Isso é organização formal, a ausência de livros, textos, etc. Esse ambiente caótico aqui é o seguinte, ele é o contrário do ambiente de uma ciência que já está normalizada. Uma ciência normal, que você não tem essa concorrência de teorias, ela já tem os seus livros, textos, tem os manuais, nós não temos os manuais de macro, de micro. Então, nós já temos livros que nós podemos nos basear, quando eu quero falar de macroeconomia, eu pego de Keynes para frente, né? Quando eu quero falar de micro, tem os autores que eu posso falar de micro, se eu quiser falar de desenvolvimento e assim por diante. Os autores, os pesquisadores falam mais ou menos ali a mesma língua, né? Quer dizer, se eu publicar algo sobre indústria e economia, vocês vão conseguir ler, o cara lá, o americano vai conseguir ler, porque nós estamos falando basicamente da mesma teoria. Eu posso não concordar com a teoria que ele está utilizando, uma sub-teoria da ciência normal, mas eu entendo o que ele está falando e consigo criticá-lo a partir desse entendimento. Quando nós estamos em um período pré-científico, ou, já adiantando, em uma crise, isso não ocorre, os nossos livros, textos, nossos manuais já não são mais referência, porque o que está escrito ali não consegue mais resolver os problemas que foram encontrados. E no caso aqui do período pré-científico, eles nem existem de fato, né? Porque não existe uma ciência normal. Então, nós temos um ambiente completamente caótico, as pessoas não falam a mesma língua, os pesquisadores não se entendem, cada um vai para um lado. Esses esforços aleatórios acabam formando escolas do pensamento. Então, aquelas pessoas que pensam mais ou menos parecidas, elas acabam se aglomerando, pesquisando em conjunto, publicando em conjunto, e formando escolas do pensamento. As escolas competem em TSI para assumir a responsabilidade de explicar o problema. Então, todas essas escolas, as pessoas vão se unindo, formando as escolas, e as escolas começam a concorrer em TSI. Só para vocês lembarem aí, os fisiocratas e os mercantilistas, né? Eles, durante vários anos, duelaram aí para saber quem conseguir explicar qual é a origem das nações, da riqueza das nações. Certo, depois que uma teoria, uma escola, uma corrente econômica vence essa batalha aí, para saber quem pode explicar melhor aquele fenômeno, nós temos o paradigma. Ou seja, essa escola, essa corrente, ela passa a ser aí a corrente dominante, né? A teoria central, responsável por explicar o quê? Satisfatoriamente, objetem estudo e seus fenômenos correlacionados. Se for a crise, vai ser uma teoria que vai conseguir explicar por que as crises econômicas ocorrem. Se for a origem da riqueza das nações, essa teoria central será aquela responsável por explicar de onde vem a riqueza das nações. Certo, uma vez que ela se torna a corrente dominante, ao longo dos anos, essa teoria, ela vai se adaptando, né? Alguns novos questionamentos vão surgindo, os pesquisadores utilizam os axiomas dessa ciência normal, desse paradigma, para produzir novos resultados, explicar aquelas pequenas anomalias, ainda não são grandes. E, à medida que isso vai acontecendo, eles vão passando conhecimento para os seus orientandos, esses orientandos vão passando para os próximos, artigos vão sendo publicados, enfim. Aquilo que era uma escola concorrencial, passa a ser um paradigma e agora uma ciência normal. Por que ciência normal? Porque passa a ser a corrente dominante, a normalidade dentro daquela ciência. Então, a teoria paradigmática passa a reinar sobre as demais. Por isso, cabe a ela possibilitar a abordagem de novos fenômenos. Então, tudo que surgir em economia hoje, por exemplo, nós vamos abordar ou com a micro, aí seria a neoclássica, ou, no caso da macro, com a teoria keynesiana, ela já, obviamente, já atualizada e tal, né? Mas, geralmente, nós recorremos a esses dois caminhos. Se você for pensar na nossa atual crise, você ligar aí o seu computador, né? Abrir o seu navegador e pesquisar sobre o que os economistas estão falando sobre a crise, no debate sempre vai ter um viés keynesiano. Alguém vai falar da mordilha da liquidez, já que nossos juros estão baixos agora. Alguém vai falar da necessidade de investimentos do Estado, né? Da política fiscal, enfim. E alguém vai falar, aliás, alguém vai falar, tentando provocar isso, né? Esse debate nesse sentido positivo e alguém vai criticar. Ora, não dá para fazer o que Keynes dizia. Mas Keynes sempre vai estar ali, como dizem, né? Pagiando ali o entorno de uma crise econômica. Quando acaba a crise, o pessoal começa a xingar Keynes. Mas, quando a crise aparece, todo mundo volta a falar de Keynes. Seja Keynes, seja para criticar ou para elogiar. Esses novos fenômenos incentivam a realização de mudanças que servem para fortalecê-la. Fortalece quem? A ciência normal, a teoria paradigmática, né? Como a ciência normal. Essa é a mudança construtiva. Então, como eu disse, né? À medida que a ciência normal vai evoluindo, novos fenômenos vão surgindo e os pesquisadores utilizam o arcabouço já desenvolvendo essa ciência para poder responder esses novos fenômenos. Lembra que eu disse, acho que na primeira aula, na primeira videoaula, que vocês vão observar, né? A partir da observação, vocês pesquisam, fazem uma pesquisa da literatura e aí, a partir daí, concebem uma hipótese, uma previsão e um teste. Ok, essa revisão da literatura é exatamente isso aqui que vocês vão fazer, ó. Vocês vão fazer o quê? Pesquisar na ciência, na própria ciência normal, para a partir dela conseguirem entender o que está acontecendo com esse novo fenômeno, né? Inclusive, tentando identificar se essa ciência normal aqui, se ela já tem uma explicação pausiva para esse novo fenômeno. Você vai perguntar ao professor, mas não é um novo fenômeno? Não deveria ter uma explicação. Sim, mas às vezes tem um fenômeno parecido, né? E você pode pegar, aproveitar esse resultado do estudo anterior e aplicar no novo fenômeno. Um exemplo do nosso tempo agora, contemporâneo, é o coronavírus. O coronavírus, o SARS-CoV-2, que é o vírus atual, é uma novidade, é um fenômeno novo. Não se tem uma vacina, não se tem um tratamento. O que se tem? Tratamentos próximos. Então, esse é o segundo vírus do coronavírus que dá esse problema todo. O primeiro SARS-CoV-2, ele já tinha alguns tratamentos que eram tidos como úteis, né? E esses tratamentos estão sendo trazidos para agora. Eu não vou entrar no mérito, mas você elimina várias etapas aí na aprovação científica, né? Do método científico para dizer se o método, se o tratamento é válido ou não. Ou você pega de doenças correlatas, né? A vacina, ela já vem sendo desenvolvida desde o primeiro coronavírus, então ela também já está em estado adiantado. Enfim, você pode aproveitar ainda a chamada ciência normal para poder, a partir dela, criar um mecanismo de resposta, né? Uma teoria, um arcabouço teórico que te ajude a responder esse novo fenômeno. E a partir, à medida que essas coisas vão acontecendo, você vai trabalhando em cima dos novos fenômenos, né? Para tentar respondê-los, você acaba provocando o que nós chamamos, o que Pum chama, de mudança construtiva. Você vai mudando a teoria, a ciência normal, a teoria paradigmática, tentando responder novos problemas e quando você consegue, o que acontece? Você está agregando conhecimento à essa ciência normal, tornando-a mais forte. Ocorre que, ao passar dos anos, novos problemas vão surgindo, né? E esses problemas vão cada vez mais se distanciando dos pressupostos do núcleo daquela ciência normal, da ciência paradigmática. Esse novo tipo de problema, ele passa a não conseguir mais ser respondido pela ótica da teoria dominante. Então, eles são o que nós chamamos, de fato, de anomalia. Porque antes era um problema, um novo fenômeno, que você conseguiu responder pela ciência que você já dominava. Mas, a partir do momento que esses problemas já não são passíveis de resolução por meio da ciência normal, você passa a chamá-los de anomalias. Por que anomalias? Porque fogem à normalidade, né? E é nesse momento que nós começamos a ter a chamada crise. Na crise, nós voltamos a ter aquela concorrência entre escolas, né? Tentando responder a essas anomalias, né? Então, veja. À medida que essas anomalias ampliam a pressão sobre a ciência normal dominante, elas acabam empurrando a sociedade científica para uma crise. Os pesquisadores passam a desenvolver variações da teoria dominante para explicar novos fenômenos. Veja o que está acontecendo com o coronavírus. Você tem duas correntes de pensamento completamente opostas. O pessoal do Fica em Casa e o pessoal do Rebanho, né? Então, elas já existiam, mas estão sendo aplicadas a um novo fenômeno. E as duas não estão conseguindo explicar, pelo menos no Brasil, né? Enfim. Com isso, temos uma nova competição entre escolas do pensamento. A escola vencedora se tornará o novo paradigma. E aí nós voltamos ao nosso trabalhinho aqui, né? No nosso organograma. Período pré-científico, quando não existe ciência. Então, antes de Adam Smith, a nossa economia, a nossa ciência econômica era isso aqui. Nós tínhamos vários teóricos que, ao longo dos anos, foram se aproximando, né? Suas teorias foram se aproximando, formando escolas. Uma ganhou e acabou aí conformando a escola clássica, né? Adam Smith, Ricardo, depois Maltos. O conflito entre Maltos e Ricardo. Depois nós vamos indo, né? Ela se torna ciência normal. Passa a apresentar anomalias. Aí nós vamos ter o marxismo, vamos ter Keynes, depois os neoclássicos, né? Então, enfim. Cada escola dessa passou por um problema desse aqui, ó. Por um fluxo desse aqui. Entrou em crise e foi substituída por uma nova. Esse aqui é um trabalho que eu deixei no AVA pra vocês. Inclusive, eu vou pedir, já tá lá no AVA, mas eu quero que vocês façam uma resenha sobre esse trabalho. Aliás, não é sobre isso aqui, não. Isso aqui é o que eu deixei de referência pra vocês entenderem a relação de como com a economia. Com a economia. É uma dissertação de mestrado, se não me engano. E ela trata exatamente a economia como uma revolução, né? Como se ela tivesse passado por uma revolução científica. Então, aqui, ó. Antes dos clássicos. Antes dos clássicos, nós tínhamos aqui uma infinidade de pequenas teorias, né? Tentativas de explicar aí a riqueza das nações. Surge o livro da Dan Smith, Escola Clássica. Escola Clássica, por muito tempo, ela é a dominante, é o paradigmático, se torna a ciência normal, ela tem um ápice aqui. Depois ela vai começando a apresentar problemas que ela não consegue resolver de forma perfeita, até se tornar uma anomalia. Cris de 29. Você sabe que a Cris de 29 não surgiu do nada. Ela vem desde antes, gripe espanhola, primeira guerra, né? Enfim. E a partir daqui, essa teoria clássica já não consegue explicar mais muitas coisas. Inclusive, por que as crises ocorrem quando saírem dela, né? E aí que surge o que os autores chamam aqui de Revolução Keynesiana. Vem Keynes, né? É um ciclo mais curto, mas ele tem seu ápice. Volta a não conseguir explicar mais alguns problemas, né? O Estado passa a participar demais, gerar inflação, gerar desemprego de novo. E aí surge o novo clássico, né? O clássico que nós chamamos hoje. E aqui vocês percebam que os autores não terminaram, né? Esse ciclo não concluíram. Porque, de fato, nós ainda vivemos no mainstream, ou seja, na corrente dominante, com a ciência normal, né? Se quiser usar qualquer um desses termos, são sinônimos. Que ainda são os novos clássicos, né? Os não clássicos. Certo? Aqui a diferença que eu apresentei no início da aula, né? Então, vejam que Popper é acreditado que o conhecimento era linear, né? Surge a primeira teoria, a segunda a substitui, mas o conhecimento vai acavalando um em cima do outro. Acumulando, né? Formando aí essa reta. Para com isso não é verdadeiro. Eu tenho o primeiro ciclo da teoria, até que ela se torne inválida. Não consegue responder mais as anomalias. Uma nova teoria surge. Ela também passa a não responder mais. Uma nova. Então, veja que alguma parte aqui da curva vai ficando para trás, né? Porque se eu for traçar uma tendência, ela vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Ela vai fazer mais ou menos isso aqui, ó. Vai pegar aqui e vai vir para cá, né? Então, essa parte de baixo, ela é toda renegada. Ela deixa de se fazer parte do conhecimento científico. O que nos importa é o que está aqui para cima. Certo. Esse é o pensamento de Kuhn. Uma coisa interessante sobre ele é que ele vai dizer que essas mudanças de uma escola para outra, de uma corrente de pensamento para outra, né? De um paradigma para outro, ela ocorre quando essas anomalias surgem, obviamente. Mas as anomalias passam a ser explicadas por uma outra teoria. Quando os cientistas passam a deixar de enxergar os fenômenos, os problemas, pela cosmovisão anterior. O que é cosmovisão? É só a forma de ver o mundo. Quando você se torna um keynesiano, você passa a enxergar os fenômenos macro-de-Keynes, né? Pela ótica keynesiana. Quando você passa a enxergar a ser um novo clássico, você passa a entender os problemas econômicos pela ótica dos novos clássicos, né? Então, você só passará, o cientista só passará a enxergar uma forma de responder o fenômeno quando ele deixa de entender aquela cosmovisão e passa a ter acesso a uma outra cosmovisão, que seria a cosmovisão da nova teoria, tá? Então, ele resgata essa importância da cosmovisão, que até bem que eu já tinha falado sobre isso antes, né? Certo. Depois dele, nós temos o Imre Lakatos. Ele vai dizer o seguinte, olha, tudo bem. Pouper e Kuhn vão falando aí das teorias, né? Que elas vão se deixando de existir e outras ocupam o lugar, né? Mas, Imre Lakatos vai dizer o seguinte, olha, não é bem assim. Principalmente nas ciências sociais, não ocorre bem assim, né? Existem teorias que acabam coexistindo. Por exemplo, o marxismo e a escola neoclássica. A escola neoclássica e o keynesianismo. E, atualmente, pelo menos aqui no Brasil, virou moda, até a escola austríaca, né? Continua coexistindo conosco. E ela tem que entender o porquê que isso ocorre. E ela vai dizer o seguinte, olha, na verdade, a ciência, as teorias, né? Paradigmáticas, né? A ciência chamada ciência normal, elas não são substituídas simplesmente quando não conseguem resolver algumas anomalias, né? Na verdade, a resolução dessas anomalias, ela pode acontecer no que ela chama de teorias provisórias. Por que ele diz o seguinte? Toda teoria, todo o que ela chama de programa de pesquisa, né? Todo programa de pesquisa, ele é composto por um núcleo rígido, que são os axiomas da teoria, né? Os princípios da teoria. Então, se você for falar da escola clássica, tem lá os axiomas do livre mercado. Se qualquer axioma daquele for negado, a própria escola clássica fica em xeque, né? Então, esse seria o núcleo rígido. E a teoria provisória são aquelas teorias que eu citei na época do Kuhn, em que são as adaptações feitas a partir daqui do núcleo rígido, mas que permitem que essa teoria continue explicando as anomalias, os problemas que surgirem. Então, Lacatus vai dizer o seguinte, olha, essas teorias aqui, elas podem ser substituídas tranquilamente. Agora, e isso não vai significar que a teoria como um todo, né? Tudo isso aqui que vocês estão vendo, isso não vai significar que a substituição dessas teorias provisórias vai substituir toda a teoria, né? Tanto o seu núcleo rígido quanto as teorias provisórias. Mas apenas que for necessária uma adaptação. Agora, no momento em que o núcleo rígido for substituído, ele em si não responder mais nada, aí sim nós teremos uma substituição de teorias. Para Lacatus, o paradigma cuniano, né, só seria substituído quando o núcleo rígido de uma teoria se tornasse ineficiente para competir com o núcleo rígido. Então, o que nós vimos na estrutura das Revoluções Científicas, né, principalmente com Thomas Kuhn, e demos aí uma pecelada em Lacatus, que é o que acontece na nossa ciência, a ciência econômica. Vou dar um exemplo para vocês. A economia neoclássica explica muito bem o funcionamento da firma, né? Inclusive, ao longo disso, quem quiser entrar no mestrado vai começar a perceber o quão avançada é a economia neoclássica hoje, né? Entretanto, a neoclássica demorou muito para considerar o meio ambiente. Então, durante muito tempo, problemas relacionados ao meio ambiente, como o aquecimento, como falta de insumo, poluição, né, que acaba gerando um custo também para firma, externalidades, enfim. São problemas que demoraram muito tempo para que a neoclássica tivesse uma forma de solução. Recentemente, aí, no último, sei lá, 50, 60 anos, a neoclássica conseguiu, aí, incorporar o meio ambiente no que nós chamamos de economia ambiental ou economia dos recursos naturais, né, tentando, aí, incorporar na estrutura da firma esses custos ambientais, né? E aí, você tem a taxação pergoliana e por aí vai. Só que, como ela não conseguiu, ela demorou muito para fazer isso e ainda não conseguiu fazer completamente, surgiu uma outra corrente dentro da economia chamada de economia neoclássica. A economia neoclássica vai juntar uma montoeira de coisas dentro dela. Vai se juntar um pouco da visão marxista, vai se juntar um pouco da neoclássica, de desenvolvimento, né? Vai trazer as ideias da ecologia para dentro da economia, enfim, é uma tentativa aí de competição, de concorrência com a neoclássica e o que tange ao meio ambiente. Mas as duas estão coexistindo, tá? Então, você tem um pouco do Kuhn aqui no que tange às anomalias, que a neoclássica não consegue resolver e por isso surge uma outra teoria. Mas, se nós resgatarmos os lacatos, nós teremos que essas teorias estão coexistindo. Ok? Então, isso é o que nós tínhamos, essa primeira etapa dessa unidade. De novo, assistam os vídeos, leiam os textos, tirem suas dúvidas e resolvam os questionários. Ok? Até mais. Tchau. 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 Obrigado.